Estamos de volta e esta semana o nosso convidado é o professor Zezito Araújo, historiador e escritor. Estamos falando sobre o racismo no Brasil e o racismo está vinculado à escravidão. Foram mais de 300 anos de escravidão negra no Brasil. É algo absolutamente indispensável para que a gente compreenda a nossa realidade de hoje. Professor, eu fiz uma provocação sobre uma história do Machado. O Machado era apresentado como alguém quase branco, digamos assim. Hoje não, evidentemente está muito claro que ele era um escritor negro. Aliás, o maior escritor brasileiro em todos os tempos. O Lima Barreto também foi outro grande e sofreu mais do que o Machado com o preconceito. Mas como é na universidade, na academia isso hoje ainda? O senhor sente esse racismo ou já venceu-se muito? Olha, o racismo na academia ele está dentro da estrutura da própria instituição. É tanto que quando você vai observar as temáticas de pesquisa, a temática negra ela não é privilegiada. Eu acho que aí já está a comprovação. Ainda, professor? Ainda, eu estou falando dentro de uma visão do que é a sociedade brasileira, quais as temáticas os pesquisadores, e nesse caso eu não digo não pesquisador, mas o orientador, ele dialoga com o estudante para que faça essa pesquisa. Então nós não somos ainda uma temática para ser discutida numa perspectiva da compreensão da posição da pessoa negra na formação da sociedade brasileira. Nem na formação acadêmica, é isso que eu estou perguntando? Não, agora na formação acadêmica eu sou um acadêmico, eu passei na universidade. Só que tem muitos colegas negros ensinando... É diminuto, proporcionalmente é diminuto, mas eu acho que tem coisas que são mais terríveis. Por exemplo, eu entrei na universidade em 1980, mas para discutir a implantação da história da África, foi um debate permanente dentro do meu curso de história. Porque os meus companheiros e companheiras achavam que a história da África não tinha necessidade para ser dada. História clássica, grega... Clássica, grega, que isso já respondia a história da humanidade, que nós estávamos contemplados. Então, para você ter uma ideia, e olha, que eu sempre fui um acadêmico e um militante acadêmico, que eu sempre fui um ativista do movimento negro. Então não é fácil. Hoje a academia ainda está muito a dever sobre tanto a presença de intelectuais negros, como você fazer estudos e pesquisa sobre a temática negra. Professor, nós temos pouco tempo, mas eu vou deixar uma questão aqui para o senhor falar sobre ela. O Humberto Eco, essa semana falamos sobre isso, ele tem um ótimo ensaio sobre a intolerância e o racismo, evidentemente, fazendo parte desse ensaio. E ele diz o seguinte, é trabalhar as crianças, as crianças e as crianças. Adultos, eles, quando alguém chega, quando você vê alguém matar outro por conta da cor da pele, não tem mais jeito, é a lei. Então, para os adultos, a lei. Mas para as crianças, o conhecimento e a compreensão. O senhor acha que o caminho é esse? Eu acredito que o caminho é esse. Inclusive, o nosso livro, ele também está dirigido para a criança, somente para a educação infantil. É fundamental que comecemos a trabalhar a diversidade nas escolas, para que a criança comece a criar o hábito do respeito ao diferente. É fundamental. Eu acho que até a palavra intolerância, ela não está mais sendo mais correta para a aplicação. O termo mais apropriado é respeito. Respeito às diferenças. Se nós começarmos a exercitar essa prática desde a educação infantil, nós teremos uma sociedade mais equânime, mais equânime e mais igual. O caminho é esse. Acredito muito. É investir na garotada. O Eco, inclusive, fala, antes que ela se blinde com a coraça da intolerância. Da intolerância. O professor já esclareceu bem. A questão é respeito. Não é mais tolerância. Respeito. Respeito. Para quem não respeita a lei. É, por isso que temos a lei. 7.716 foi criada em 1989 para punir os racistas. Que essa lei fosse usada, viu, professor? A gente já teria melhores resultados. Obrigado pela sua participação. Obrigado pela sua atenção. E até a próxima semana.